Gente, hoje eu vou fazer uma costelinha de porco assada, tá? Tem uns pedacinhos de bárriga aqui também que eu gosto por causa da gordurinha. Primeiro eu vou dar uma seladinha nela na panela de pressão, pra depois colocar no forno. Então eu vou dar uma seladinha. Então, aí depois que eu selo ela um pouquinho, ó, na panela de pressão, tá vendo, ó, as costelinhas, aí eu vou colocando na forma, passar. Ó, aí a forma eu untei, igual unta a forma de bolo com, passei manteiga, um pouquinho de farinha, porque daí a carne não gruda, entendeu? Aí agora é só colocar tudo aqui e pôr passar. Ó, aí agora eu já deixei aqui na forma, agora eu vou colocar pra assar. Aí pra acompanhar, vou fazer esse feijão branco com esse charque aqui. Opa! Ficou uma delícia. Aí, gente, pra tarde eu tô fazendo um lanchinho também, tipo um bauru de forno, que eu tinha um pão de forma aí sobrando, né? E aí eu vou fazendo assim, ó, recheadinho. E aí, agora coloca a mussarela, o presunto. Aí você vai fazendo as camadinhas, que nem uma lasanha, tá vendo, ó? Aí a gente coloca pra assar um pouquinho no forno e vira uma tortinha de bauru. Vendo, ó, agora o presunto. Porque depois também ele começa a assar, aí dá aquela derretidinha, né? Dá mais uma molhadinha. Tá ótimo. Agora eu coloco o feijãozinho. Tá ótimo. Tchau, tchau. 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 Obrigado.